A Semana do Teixeira e Sousa 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 Se não tiver a ação De levar isso A pessoas que não sabem A pessoas que precisam saber Precisam se informar Então a palavra informação É uma coisa que eu vim trabalhando Isso há bastante tempo Eu trabalho com pesquisa genealógica Então eu fiz alguns levantamentos Importantes na cidade Eu fiz o levantamento da história genealógica Do padre Joaquim Gonçalves Porto Eu fiz a árvore genealógica dele Mostrando de onde ele veio Era o padre O maior ícone Da história fundiária de Cabo Frio Era negro E muita gente não sabe disso Então essa é a importância também Tem uma ligação Porque eu trabalho com 100% de exatidão Em árvore genealógica Eu tenho 95% de chance Do Teixeira e Sousa ser primo do padre Joaquim Esses 5% eu não vou fazer a afirmação Não vou fazer a afirmação Mas eu tenho um longo trabalho a fazer Desses 5% restantes Para eu confirmar essa história Então vamos lá A história genealógica A gente precisa também trabalhar com mudanças Mudanças de pensamento Principalmente Porque na história genealógica A gente vai se mudando Você vai num pensamento Não, eu acho que esta pessoa aqui é filho dessa Aí você chega lá e não é Então você tem que estar apto a mudar o seu pensamento Reconsiderar as suas convicções E entender que a verdade É a verdade E não tem como você mudar isso Então eu vim acompanhando A história de Teixeira e Sousa Eu fiz um post em 2021 Falando Exatamente Perguntando Quem é este filho Perguntando para a cidade Quem é este filho Será que essa cidade conhece esse filho? Aí você pega O Impédia Dizendo que Teixeira e Sousa É filho de um comerciante português E Itaú Cultural Dizendo que ele é Filho de um comerciante português Teixeira e Sousa Ele saiu daqui Ainda jovem Para morar no Rio de Janeiro Quem é que veio do Rio Aqui pesquisar a história de Teixeira e Sousa Para saber de quem ele era filho? Eu acredito que poucas pessoas Então às vezes a academia vai por alguma competição Alguma fala que alguém deixou Essa fala pode não ser real E quando eu cheguei aqui Começando a fazer uma árvore genealógica De toda a região Hoje a nossa árvore tem 21 mil integrantes 21 mil integrantes na árvore genealógica Não é qualquer coisa Nós temos a raiz de quase todas as famílias De Cabo Frio E da região de Búzios São Pedro e Arraial São 21 mil 21 mil integrantes Com as raízes de todas as famílias Que aqui chegaram Então eu tenho feito um trabalho em Búzios Chamado Conversaria Búzios Falando a história das raízes das famílias busianas E por que não falar do maior ícone Da história de Cabo Frio? Então eu fui pesquisando Lá atrás E a gente tem bastante elementos para fazer Aí eu já não falo de informação É afirmação Teixeira Souza não é filho de comerciante português O Teixeira Souza Ele era filho de Manuel Gonçalves Que depois passou a ser Manuel Gonçalves de São Benedito Olha que história interessante A história de Teixeira Souza tem muito a ver com a casa legislativa aqui Que o pai dele foi porteiro da Câmara E depois foi guarda-livro da Câmara E ele está presente assinando o inventário da Fazenda Campos Novos de 1828 Então em 1834 Num processo que eu peguei para estudar da Fazenda Campos Novos Que Cabo Frio não tem Eu tenho esse processo em Cabo Frio e não tem Estava lá o nome de Manuel Gonçalves de São Benedito Como guarda-livro da Câmara Municipal de Cabo Frio Então ele tem uma história pretérita com a Câmara Municipal de Cabo Frio Que é a história do seu pai E o seu pai Ele tinha a fé incógnita Ele era mulato, preto, forro, liberto E a mãe, Ana Teixeira, preta, forro, liberto Então a gente precisa não brigar Não querer fazer as coisas no peito Mas mostrar um novo Teixeira Souza A partir dessa mudança de ótica dele De ser não filho de um comerciante português Sim, filho, com muita honra De um preto, forro E uma preta, forra Isso está claro para todo mundo? Isso é uma pesquisa Que quando eu falo em afirmação É porque eu vivo disso Eu sou documentarista desde 2015 Só fazendo isso Então Eu tenho os documentos De tudo que eu falo Eu jamais vou chegar aqui e vou falar Ah, eu tenho uma coisa que eu não tenho Se eu estou dizendo que eu tenho uma afirmação Eu tenho uma afirmação documentada Quanto à parentela dele com o pessoal da Campos Novos Eu tenho 5% de dúvida Então não vou afirmar Mas tem indícios A casa que o pai de Teixeira Souza morava Pertencia a Francisco Gonçalves Que era o pai do dono da fazenda Campos Novos Antônio Gonçalves Porto Também não se sabe quem Cabo Frio Que ele foi o único dono da fazenda Campos Novos Lá atrás, né Então esse é um dado importante Que a gente traz A gente precisa levar isso Para o Brasil até Levar para quem Se interessar em escrever sobre o Teixeira Souza Vamos começar a desconstruir Essa ideia de que o Teixeira Souza Era filho de um comerciante português Por ele não ser Sem nenhum revanchismo Sem nenhuma briga Mas fazendo ver a verdade Porque a verdade é uma coisa inquestionável Você não tem como Tirar Desse histórico Nós temos também dados Da genealogia dele De Teixeira Souza Ele casou no Rio em 1846 E teve seis filhos Seus nomes eram Isabel Evangelina Maria E Maria Carolina E os filhos homens eram Antônio Manuel E Francisco Eram três a três Três filhos E três filhas Esses foram os dados Que eu já mapeei É um trabalho difícil É uma das genealogias Mais difíceis Que existe De fazer Porque O Teixeira Souza Ele teve o seu nome trocado O seu sobrenome Foi mudado Várias vezes Eu encontrei já Com Ferreira e Souza Sem o Gonçalves Só Antônio Ferreira e Souza Então o genealogista Inesperiente Ele vai chegar E não vai conseguir Completar Por isso que Todo mundo Que pega essa genealogia Para fazer Para Na segunda geração dele Todo mundo Para ali E não consegue avançar Porque Tem nomes trocados Que viabilizam Uma pesquisa Mais aprofundada Então É uma pesquisa cara Que genealogia É uma pesquisa Muito cara É preciso Deslocamento É preciso Passar dias Fazendo É preciso Passar dias Tecendo Considerações Sobre essa genealogia Um golinho de água Mas a gente vai fazendo O que pode Então a importância Dessa semana Teixeira e Souza A gente não Precisa ter aqui Mil pessoas A gente precisa ter Trinta Que vão falar Cada um vai falar Para dez Que vão virar trezentos Desses trezentos Vão falar para dez Que vão virar três mil Quando vê A semana Teixeira e Souza Do ano que vem Já Já não vai ter mais O Teixeira e Souza Filho de um Convencente português Compromisso nosso É um compromisso Da Secretaria de Cultura Da Secretaria de Igualdade Racial Para que a gente Consiga desconstruir Essa coisa E fazer o certo Vamos falar A verdade Sobre o Teixeira e Souza Um outro dado Importante Alguns filhos De Teixeira e Souza Principalmente A filha Isabel Ela não deixou Descendente Ela não teve filho Então Nessa Corrente Eu já pude mapear Não vamos ter Descendente De Teixeira e Souza Eu estou em contato Com uma fundação Que a fundação Me prometeu Fazer Um aporte Para que a gente Na Semana Teixeira e Souza De 2025 Já consiga colocar A família De Teixeira e Souza Atual Dentro Da Semana Teixeira e Souza Esse é um compromisso Meu Que se houver Um aporte Eu vou conseguir Trazer A família Remanescente De Teixeira e Souza Para participar Da Semana Teixeira e Souza De 2025 É um compromisso Que eu assumo Mas eu não posso Assumir sozinho Porque é um alto O curso de Teixeira e Souza Então Eu devo Essa curiosidade E até estar aqui Hoje falando A essa mulher Valorosa Secretária Da Academia Cabofrense De Letras Que me apresentou De Teixeira e Souza E sobre o qual Hoje eu pude Ter a oportunidade De estar falando Aqui Alguém quer Fazer alguma pergunta Que é a data Do nascimento Que vem desse mesmo Registro Vamos falar Exatamente Sobre a data Do nascimento De Teixeira e Souza Ele nasceu Em 1812 E a curiosidade Que tem nesse registro Qual é? Quando a pessoa Era de família Considerada Porque nós Enquanto pretos A gente tem Algumas dificuldades Principalmente em registro Lá em 1812 Que tinha que ter Um procurador Para fazer o nosso registro Tinha essa dificuldade Então no registro De nascimento De Teixeira e Souza Ele Ele foi batizado Com Por um Com autorização De um procurador Precisou de um procurador Para que os pais Pudessem fazer Um registro De batismo dele E o nome desse procurador Era José da Silva Corta Para quem não sabe A família Silva Corto Foi uma família Importante Na 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 ótica Cartorária Né No setor cartorário Que na época Não existia cartório Existia o cartório Judicial Não existia o cartório Republicano Como em A partir de 1889 Então na época Do cartório Que ele era Remetido Ao governo Provincial Tinha Algumas Pessoas Que desempenhavam Esse papel Essa família Silva Corta Era de Búzios E esse Foi o procurador José da Silva Porto O procurador Do batismo De Teixeira e Souza O nome dele Não deveria ser Teixeira e Souza Antônio Teixeira e Souza Por que? Na família dele Não tem Souza Nem da mãe Nem do pai O pai tinha Era Manuel Gonçalves E a mãe Ana Teixeira De onde veio Souza? Existia Uma coisa Que se usava muito Que era O sobrenome Do padrinho E o padrinho dele Era José De Souza Então Teve o nome do pai E um detalhe também Nesta pesquisa Que eu estou fazendo Por que Antônio O Antônio Tem a ver Com a pesquisa Que eu ainda estou desenvolvendo Que faltou 5% Mas eu vou Conseguir fazer Essa afirmação O Antônio Vem de um suposto Parentesco dele Com outra pessoa Que eu ainda vou Desvendar esse mistério Mas já fica Esse spoiler Que o Antônio Vem de algum parente Dele conhecido Mas vamos lá Antônio É o principal Gonçalves O pai Vem até Em uma advertida Porque antigamente O nome do pai Vinha como segundo Então Gonçalves Teixeira E do padrinho E Souza Então assim Ficou composto O nome do nosso Grande romancista Antônio Nome de batismo Gonçalves Do pai Teixeira Da mãe E Souza Do padrinho De batismo Esse É o nosso Grande romancista Teixeira e Souza Precisamos achar O registro De óbito De Teixeira e Souza Aí eu estou Eu lá Pesquisando Falei Vamos achar Uma ou romancista Do Brasil Tem que ter Um registro De óbito Bem feito Enorme Com várias Informações Aí eu Dei pro senso Do livro Quase três meses E achei O registro De óbito Que está Até no livro Da Rui Fernandes Chamado Com um novo olhar Sobre Teixeira e Souza Tinha quatro linhas Apenas quatro linhas Nesse registro De óbito Sem mais nada Em 1861 Dezembro Início de dezembro de 1861 Quatro linhas Apenas Quase que eu nem acho A folha São oito registros De cada lado Na época aberta Oito registros De cada lado Estava lá ele Pequenininho Sem importância alguma O primeiro romancista brasileiro A gente precisa mudar isso